Contemplei lindo rosto essa noite A dona desviou o olhar Depois parou por instante Virou-se pra espiar Ai, 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 será que posso sonhar? Ai, 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 será que posso sonhar? Ai, 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 será que posso sonhar? Mais tarde espiou novamente Quase apaguei no momento Isso mexe na mente Até causa sofrimento Ai, 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 queria ler seu pensamento Ai, 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 queria ler seu pensamento Muito tempo fiquei cuidando Se de novo fosse espiar Mas isso não ocorre Ficamos sem conversar Ai, 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 foi embora sem dizer ciao Ai, 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 foi embora sem dizer ciao E assim nasceu o mistério Junto até ansiedade Aquele olhar era sério Ou só curiosidade Ai, 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 vou embora sem a verdade Ai, 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 vou embora sem a verdade Amém 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 Legenda Adriana Zanotto